Vamos falar de economia aqui no Linha de Frente, já que quando mexe no bolso, né Carla? Como você disse agora há pouco, até a ideologia vai para debaixo da mesa. Então vamos falar sobre isso. O Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu aumentar a taxa básica de juros da economia brasileira em 0,25 ponto percentual, saindo de 10,5% ao ano, agora para 10,75% ao ano. Esta é a primeira alta da taxa básica desde agosto de 2022, a primeira no governo Lula. Já o Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, reduziu a taxa de juros dos Estados Unidos em 0,5 ponto percentual. Esse é o primeiro corte em quatro anos. E eu vou passar agora para a nossa economista, Carla Bene, explicar esses dois movimentos, que são movimentos contrários, né Carla? Um cenário nos Estados Unidos que motivou o FED a promover um corte de 0,5 ponto percentual. E um cenário diferente aqui no Brasil que fez com que o Banco Central aumentasse em 0,25 ponto percentual. Estão certas as instituições? Estão erradas as instituições? Ou uma está certa, a outra está errada? E por quê? Olha, vou até respirar aqui. O momento é seu, Carla. Vou até respirar aqui. Só para organizar um pouquinho o raciocínio, minimamente, quando o Banco Central eleva a taxa básica do país, de juros, ele faz o que a gente chama de política monetária de contração. O objetivo dele é contrair a atividade econômica, o crédito, diminuir a liquidez, e isso acaba, num período, diminuindo a atividade econômica. Então, eu vou começar pelo Banco Central americano. O Banco Central americano já está nessa trajetória, a economia é importante entender que ela é feita de trajetórias e expectativas. O Banco Central americano já está nessa trajetória há mais ou menos dois anos. Então, essa economia, ela é tão robusta que após dois anos de elevação de taxa e manutenção de uma taxa elevada, em torno de 5% ao ano, agora a economia americana começou a dar alguns sinais de arrefecimento. Poucos, mas alguns sinais. Mesmo assim, ela está com um emprego robusto, ela está com uma atividade econômica boa, mas, diante disso, o Banco Central americano resolveu cortar a taxa de juros, que está sendo esperada, basicamente, desde o começo do ano até o final do ano passado. Então, o Banco Central, em qualquer lugar do mundo, ele tem vários objetivos, na verdade. Controlar a inflação é um deles. No Brasil, ele ainda é o principal, mas esta não é a única função do Banco Central. Ele precisa pensar no emprego, na renda, na distribuição, na atividade econômica. Por quê? Isso que eu acabei de explicar. Quando o Banco Central eleva a taxa de juros por um tempo muito grande, ele pode, desacelerando a economia, provocar até desemprego. Então, organizando minimamente esse raciocínio, o Banco Central do Brasil, ele elevou a taxa de juros. Isso foi uma tragédia, uma tragédia completa. Ele ter elevado a taxa de juros agora. Nós temos hoje um patamar mais ou menos de 7,33% ao ano de taxa real de juros. Eu pego a Selic e desconto IPCA. Eu vou ter uma taxa real de juros. A gente fica a pari-passo com a Rússia só, que está há dois anos em guerra, que eu acabei de falar. Ou seja, a gente fica, às vezes, em primeiro lugar, às vezes em segundo lugar. Agora, com essa mudança, a gente está em segundo lugar. Então, esse movimento de elevação da taxa Selic agora é uma sinalização. No início do que eu tinha falado. E isso é muito ruim para a economia. Por quê? Porque o PIB cresce, o emprego está crescendo, o investimento está crescendo, que é o que a gente chama de formação bruta de capital fixo. E a diferença de taxa de juros que a gente tem, ela é muito grande, muito considerável. Então, essa decisão do Brasil, infelizmente, inclusive, não se sobe taxa de juros para choque de oferta, que é o caso de seca agora, o que a gente está passando. Subselic não faz chover. Então, ela foi uma medida realmente extremamente difícil para a economia. Foi um balde de água fria. E, inclusive, a gente tem federações da indústria fazendo manifestações. E nós vamos ver outras aqui do setor produtivo. Porque é aqui que é o problema. Quem gera emprego, renda, contrata e quer colocar dinheiro no seu negócio e crescer, realmente ficou, digamos assim, desanimado minimamente. E não deve parar por aí, né? Porque há uma previsão de novas altas, pelo menos de meio até o final do ano. Mais ou menos. Isso aí vai depender do que o mercado financeiro quiser. Basicamente. É, pelo boletim Focus, eu digo, parece que a previsão para esse ano, nós estamos em 10,75, é de 11,25. Ou seja, muito provavelmente, se essas perspectivas se concretizarem, pelo menos mais dois aumentos de 0,25 ponto percentual, nós teremos nas próximas reuniões. Vamos ver como é que o mercado vai se comportar, né, Carla? Como você trouxe a informação para a gente. Agora, Carla, não. Olhando para você, Maria. É porque é de Carla e também você já ensinou. É que eu aproveitei que você estava olhando para baixo para falar Carla e para ver se você ia olhar para mim. Eu sabia que era isso. A gente já está se comunicando aí no... Concorda com a Carla ou para você. Nós temos um cenário de pressão inflacionária, temos uma economia superaquecida, temos uma preocupação latente com a política fiscal aqui no Brasil. Para você, se justifica esse reajuste ou não? Olha, eu vou aí estar de acordo com os economistas do Banco Central, que aparentemente tiveram a decisão unânime de aumentar essa taxa de juros. Então, não foi... Foi um voto quase que decisivo para isso. Todos estavam de acordo, né? Indo um pouco contrário ao que muitos especulavam, que com essa nomeação do novo presidente do Banco Central, as coisas iriam andar mais de acordo com o que o governo federal queria, mas isso é excelente mostrar e afirmar, reafirmar a autonomia do Banco Central nas suas decisões para com o que é melhor para a economia do país. De fato, o cenário econômico brasileiro, ele está estável, porém, existe... Muitos economistas afirmam que a nossa economia está além da capacidade do que ela pode. Atualmente, a demanda está acima do que a própria produção consegue no cenário econômico brasileiro. E existe esse medo dessa irresponsabilidade fiscal diante do governo no cenário. Aí a gente está vendo esse embate, essa queda de braços, esse desespero do nosso ministro da Fazenda para tentar fechar o déficit zero, inclusive com a própria política que recentemente... O projeto que está sendo discutido, que é a questão da desoneração, em cima de toda a... Se você é um cidadão brasileiro, deve ter acompanhado o que está acontecendo em relação ao dinheiro parado, que foi uma grande polêmica para todo mundo. Especula-se. Aí tinham 8 bilhões de dinheiro parado. Depois da divulgação de tal atitude, acho que reduziu bastante o valor para 100 milhões, algo assim. As pessoas ficaram com medo. Temos memórias muito tristes de estar uma intervenção econômica com o colo 1, colo 2, naquela época de hiperinflação. Então, eu acho que é prudente, sim, o Banco Central estar tomando essa iniciativa. Como a Carla bem pontuou, o Banco Central brasileiro, o principal meta é controle de inflação. A gente tem um cenário traumático, histórico, na nossa política econômica, que o país declarou moratória. Então, eu acredito que é prudente, sim. Como você bem mencionou, Olivia, teremos mais dois encontros do Copom, que definirá, de fato, se essa taxa de juros vai aumentar, o que tudo indica irá aumentar novembro e dezembro. Vamos ver aí o que vai acontecer. É ao contrário do que está acontecendo no Fed, como a gente mencionou. E é importante mencionar que essa redução na taxa de juros norte-americana tem uma repercussão deflacionária aqui para o nosso país, o que é benéfico, o que significa que o preço de alguns produtos podem baixar. Então, uma notícia positiva aí com a taxa, com a redução da taxa norte-americana. Agora, Jez, o mesmo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que, mais no começo dessa semana, aproveitando esse comentário da Carla, disse que esses problemas que são ocasionados por eventos climáticos não se corrigem com alta dos juros aqui no Brasil, disse ontem que não se surpreendeu com essa elevação de 0,25 ponto percentual que já estava precificada pelo mercado. E é interessante a gente analisar o aspecto político dessa decisão também, para além da questão da economia, porque foi uma decisão unânime que colocou na mesma mesa o atual presidente do Banco Central e o futuro, o atual Roberto Campos Neto e o futuro Gabriel Galípolo, indicado pelo presidente Lula para presidir a instituição a partir do ano que vem, com sabatina marcada para o dia 8 de outubro. Cria uma análise para além da econômica do aspecto político dessa decisão também. Essa é uma questão interessante, porque as pessoas muitas vezes tendem a confundir, Lívia, que eles acham que a decisão de aumento é até do presidente que foi indicado no mandato ali do presidente Bolsonaro, o Roberto Campos Neto. Mas não, é uma decisão colegiada e foi unânime, como a Maria bem colocou. Mas, além de ser unânime, conta com um voto em comum acordo do Galípolo, que é o indicado do presidente Lula para ocupar a cadeira do Campos Neto de ser presidente do Banco Central de maneira independente ali. E o que é interessante na análise política desse fato? Não surpreende a ninguém que o Galípolo vote desta forma por dois fatores. O primeiro fator é a própria sabatina do Senado. Com certeza, sendo bem justa, ainda que ele tivesse uma possível divergência, essa divergência não viria neste momento, porque isso até mesmo atrapalharia ali na sabatina, afinal de contas, ele nas vezes anteriores, ali na vez anterior pela manutenção da taxa, ele também votou na mesma decisão do Roberto Campos Neto, que irritou ali à época o presidente Lula. Então, assim, isso com certeza tem um contorno político, também não era esperado que houvesse uma manifestação diferente dele. Mas o que é interessante a gente ver? Que esse colegiado tende sempre a decisões técnicas e essa importância da tão discutida independência do Banco Central, porque essas decisões não respondem ao aparato político. E eu vou te explicar para você que está aí na tela, que você que está nos assistindo, nos escutando, por que é importante para as pessoas, para o governo, a decisão da taxa de juros. A Selic, ela pauta a lógica do consumo muitas vezes, porque ela pauta o preço e o custo dos empréstimos. Então, com uma taxa de juros mais elevada, claro que tem muita gente que prefere ali, às vezes, não se endividar, mas muito mais do que isso. Tem muita gente, muito rentista, que prefere que os dinheiros fiquem ali a juros. E por que isso importa para o governo? Porque nós estamos tendo benefícios na economia que não podem ser ignorados à luz do passado. Por que ignorados à luz do passado? Lá atrás, nos governos anteriores do presidente Lula, ele tomou essa decisão de incentivar o consumo muito fortemente para que se houvesse um crescimento econômico. Isso nos levou à crise no governo da presidente Dilma. E por que isso nos levou à crise? Porque nós tivemos um alto endividamento, porque nós não tivemos uma habilidade de produção que correspondesse àquilo, porque muita gente se endividou, inclusive. Então, o nível de endividamento do Brasil vem crescendo. E aí é que vem um ponto principal dentro disso. Nós queremos que a economia continue forte, continue firme, faça os votos para que o ministro, aliás, entregue o melhor Ministério da Economia da história do Brasil. Isso não está acontecendo. Mas, o que acontece? A partir do momento em que a gente gasta muito, a gente se endivida muito, que é o cenário atual do Brasil, até mesmo por crises que aconteceram, mas também por decisões do governo de colocar o dinheiro ali a rodo e a solto, até o TCU recentemente, o Tribunal de Contas da União falou sobre cumprir as metas que o Haddad tinha, o ministro Haddad tinha se proposto ali. Quando a gente tem isso, a gente também tem um risco maior na economia. E a taxa de juros aqui, ela também visa essa contenção desse consumo que gera a inflação e que, muitas vezes, acaba sendo um consumo incentivado por essa sensação que está tudo funcionando. Então, assim, o mercado viu com bons olhos a situação que a gente está vivenciando e até casa bem com a situação dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos teve essa manutenção das taxas de juros mais elevadas, porque lá atrás, tanto no governo de Trump como no governo, principalmente, do Biden, eles gastaram muito, muito mesmo, em questões sociais, em Green Deal, em vários acordos ali e que isso gerou um processo inflacionário que está melhorando nos Estados Unidos. Então, a inflação é um monstro que assola o Brasil e que nos assusta desde lá atrás, onde a inflação comia ali o seu dinheiro, você ia comprar uma coisa e o negócio estava lá em cima por conta da inflação. Então, essa é uma decisão técnica, uma decisão que foi bem recebida e que no aspecto político mostra um galípulo, um presidente do Banco Central que vai ter uma postura independente, o que é muito positivo. Luana, você pode falar o que você quiser, mas eu quero tocar um ponto aqui específico que a Dias levantou, que é a discussão da independência do Banco Central para além da independência administrativa, que seria também a orçamentária, que está em discussão no Congresso Nacional. Há dois argumentos. A Dias levantou um ponto que muitos defensores dessa independência levantam, que é o fato de que quando você dá uma autonomia completa para o Banco Central, você diminui muito, quase totalmente, o risco de uma decisão ser influenciada por governos. mas, por outro lado, de alguma forma, essa decisão vai ser influenciada pelo mercado, pelas decisões de mercado, pelos rumos que o mercado está tomando, ou seja, deixa-se de ser uma instituição fortemente influenciada por governos, mas que acaba cedendo a pressões de grandes bancos, de grandes instituições financeiras, enfim, dois argumentos que eu levantei aqui, prós e contra, quero te ouvir sobre isso. Muitíssimo importante, Lívia, excelente ponto e excelente discussão também, porque afeta todos nós, a nossa vida, o que acontece nessas decisões políticas ligadas à economia. Respondendo primeiro a sua questão, é realmente muito difícil essa decisão, como a gente teve algumas alterações na forma como os presidentes de Banco Central são eleitos no Brasil em 2021, 2022, se eu não me engano, a gente teve essa mudança onde você tem um presidente atuando até o segundo ano do mandato, até o fim do primeiro ano do mandato do presidente seguinte, porque aí você garante que naquele período você vai ter o presidente eleito e nomeado, na verdade nomeado pelo governo anterior atuando num governo diferente, que ele pode ser o mesmo ou pode ser de uma corrente partidária, ideológica diferente, você garante ali uma transição que seja um pouco mais equilibrada, porque no momento em que você decide colocar uma pessoa totalmente fora a parte ali da decisão política, realmente você pode tender a um lado muito mais voltado para o mercado, que pode ser muito positivo ou que pode ir totalmente contra as decisões que o governo está fazendo. E se é uma pessoa politicamente amarrada e toma as decisões só com o olhar do governo, ela também perde essa visão periférica do que está acontecendo no mercado e como você equilibrar ali as forças, tanto de um lado que quer um espaço, uma facilidade maior para prosperar economicamente, garantir competitividade e do outro lado também pensar que o Estado faz parte dessa produtividade, uma parte muito grande da produtividade do Brasil passa pelo Estado, o Estado tem empresas, o Estado opera como oferta de serviços para a população, então ele detém uma boa parte da produtividade. Esse equilíbrio é o mais importante, acho que a mudança que a gente teve de regras nesses últimos anos melhorou muito a forma como essa pessoa que assume um papel tão importante na economia eleita e como ela transita de um governo para o outro muito positivo, mas ainda assim a gente vai ter sempre que se valer de uma decisão que congrega partes dessa equação dos dois lados, uma visão de mercado e uma visão política, porque de fato esse equilíbrio é o mais importante. Aí voltando aqui nos pontos em relação ao aumento da taxa de juros, isso também prejudica o Estado, a gente está falando de um Estado que tem dívidas e que paga juros da dívida, isso vai trazer para o país um impacto de 13 bilhões em aumento dos pagamentos que a gente já tem de juros por conta da nossa dívida. Então é uma decisão muito difícil de se fazer que tem obviamente um interesse de dar um sinal para o mercado, ainda mais no momento onde vai se trocar de fazer essa mudança política, essa mudança de decisão que também é política do presidente do Banco Central, mas também prejudica o Estado e no momento em que os indicadores como a Carla bem trouxe aqui, a professora Carla que eu aprendo muito com ela, trouxe mostrando que afeta várias perspectivas, várias variáveis econômicas uma mudança como essa e uma delas é tanto o gasto público como eu falei aqui dos juros quanto a forma como essa política vai ser determinada para os próximos ciclos. Se a gente já estava ali com o aumento de arrecadação, a gente teve uma arrecadação alta, relativamente alta agora nesse último período, a inflação teve essa preocupação inclusive por conta das queimadas, foi uma das justificativas colocadas aí por várias autoridades e na discussão de especialistas as queimadas e o gasto público que vai precisar se colocar e também o quanto elas afetam a economia em si e a redução do consumo, a redução, o desaquecimento da economia por conta dos impactos que ela traz, porém outros analistas dizem que é uma questão sazonal e que não deveria determinar uma mudança como essa que é tão estrutural. Então tem impactos positivos e negativos obviamente, porém o momento na minha visão não era esperado pelo mercado mas talvez não tão necessário pelos indicadores que a gente já via e sinalizando mais positivos e também porque de novo eu sempre falo isso aqui e não vou deixar de falar acho que por muitos anos, espero que não mas é a realidade do Brasil a gente fala muito pouco de corte de gastos a gente tem um endividamento muito grande também por um alto gasto público uma baixa capacidade de investimento por conta de diversas frentes que a gente passou aí discutindo diversas reformas diversas mudanças que mexeriam no gasto público e a gente vem desviando delas governo a governo então enquanto a gente não tiver um olhar também para a redução dos gastos públicos para que o Estado consiga ajudar mais o nosso país em termos de produtividade não só nesse balanço de inflação taxa de juros e como ir contendo isso de forma não artificial mas muito mais direta intervindo nessas mudanças e nesses resultados econômicos a gente nunca vai ter uma economia que seja sustentável de fato que consiga gerar previsibilidade que consiga gerar um investimento do gasto público em áreas que são estruturantes e que não vão ser resolvidas em um mandato elas precisam de um investimento muito grande para mandatos futuros para que o benefício venha a mandatos futuros e é por isso que a janela de governos a janela política prejudica muito a economia também porque todos eles estão pensando em como entregar esse governo sem aumentar a dívida pública ou sem aumentar sem diminuir o crescimento do PIB sem diminuir o crescimento da economia quando em muitos momentos decisões duras precisam ser tomadas para que essa mudança essa melhoria econômica ela perdure de forma estrutural que perdure e passe para outros governos falando em arrecadação a Luana levantou essa questão a arrecadação do governo como impostos contribuições e outras receitas em agosto desse ano subiu quase 12% com 201 bilhões e 600 milhões de reais segundo a receita federal essa também foi a primeira vez na história que a arrecadação superou a marca de 200 bilhões no mês de agosto e por isso registrou recorde para o período de janeiro a agosto o resultado também é o maior da história e ultrapassou 1 trilhão e 700 bilhões de reais um aumento real de 9,47% na comparação com o mesmo período do ano passado e aí essa equação Carla que a Luana levantou de arrecadação versus gastos do governo gastos públicos fica sendo colocada à prova porque a gente está tendo uma arrecadação que está superando índices da história de arrecadações aqui dos últimos anos mesmo assim a gente recebeu uma alerta do Tribunal de Contas da União de que muito possivelmente não conseguiremos cumprir as metas fiscais estabelecidas é muito porque aguardava se uma arrecadação recorde como as mudanças estabelecidas na regra de desempate do CARF isso não se concretizou mas ainda assim tivemos esse recorde agora para o mês de arrecadação e também para o período como resolver essa conta então se a arrecadação está boa o problema são os gastos mesmo? Olha aqui a gente precisa organizar algumas coisas primeiro essa arrecadação recorde agora de 200 bi ela tem dois fatores principais primeiro foi a questão do Rio Grande do Sul porque você postergou os impostos as pessoas deixaram de pagar no mês correto e empurraram o pagamento agora então essa é grande parte dessa arrecadação é decorrente desse descolamento aí do calendário digamos assim e outro é da própria atividade econômica o PIB está projetando de novo outro ano a fechar quase três que seja 2.8 de novo 2.9 então eu tenho queda do desemprego aumento da massa salarial porque nós voltamos a trabalhar com a fórmula de correção do salário mínimo que coloca além da inflação o PIB o que é algo importantíssimo para a população então eu tenho melhora da massa salarial eu tenho diminuição do desemprego atividade econômica investimento que subiu até já tinha mencionado isso então isso tudo aumenta a arrecadação quando a Luana falou dos juros a gente precisa ter uma dimensão que é a seguinte desembolso de caixa sabe o dinheiro que sai do caixa do orçamento anual 46% desse desembolso de caixa é para pagamento de juros e amortizações de dívida e a gente gasta 0,02 com segurança pública então o que eu estou querendo chegar com isso a política monetária é o grande impacto da fiscal então o banco central a gente usa aqui um termo que todo mundo usa é normal usa-se o termo independente ele não é independente ele é autônomo ele é uma agência reguladora depois de 2021 como a Luana falou muito bem então a gente tem o seguinte o banco central ele não orbita fora eu não tenho assim olha executivo legislativo judiciário aquilo ali é uma estrela que orbita fora porque cada mudança da taxa selic a gente tem um impacto no orçamento lembra quando a nossa taxa foi para 2 na pandemia em 18 meses ela foi para 13 e 25 essa despesa foi de 580 bilhões no tesouro não existe corte de gasto público que faça equiparação a isso isso é um ponto muito importante não significa que a gente não tenha que fazer ajuste nas contas refinar tirar tudo que tem de errado usar tecnologia para isso o big data está aí cruzamento de dados que a gente precisa fazer tirar gastos está tudo certo a gente tem que fazer um refino nas despesas perfeito mas esse é um ponto muito importante a monetária ela está junto com a fiscal por isso que eu disse que foi uma tragédia subir essa taxa de juros agora então voltar a subir a taxa de juros e querer que chegue-se aos 11 25 do boletim focus um outro ponto importante que a gente estava falando aqui de independência o banco central da inglaterra não publica boletim focus sabe por quê? porque isso impacta a inglaterra não tem nem constituição mas eles não tem boletim focus sabe por quê? porque a gente precisa entender uma coisa séria nesse país 70% do jornalismo econômico é financiado pelos bancos então a gente precisa entender isso a gente precisa entender que quando melhora a economia eu tenho uma pessoa que está ganhando um pouco mais está melhorando a vida dela ela está comendo um pouco melhor vai vir um achatamento de novo por quê? porque de novo eu vou comprimir a população em cima de um outro ponto que a mídia fala o tempo todo que o orçamento público tem que ser igual ao orçamento de uma família está errado é outra análise orçamento público é uma coisa da empresa é outra da casa da nossa é outra então eu acho que nós temos várias discussões aqui importantíssimas maravilhosas de serem feitas mas nesta métrica a gente não vai conseguir caminhar muito sinto muito a gente já